Olá pessoal, quem fala com vocês é Ericko do canal Ecavazin e agora estamos com a abertura de mais um peão dos nossos generos de Beyblade de terceira geração que vem com um lançador um pouco diferente e que tem a promessa de ser como os peões da terceira geração Bom, estamos falando do Stormy Giro Days of Detonation, nossa Days of Detonation Então ele já apresentou o personagem aqui, aparece as características do peão do personagem que não é o que vem nessa embalagem Como vocês podem ver, opa, como vocês podem ver, aqui aparece o peão, mas não tem as características desse peão específico que veio nessa embalagem Então prepare-se o que vai ser, então a gente vai abrir, montar e já jogar Hoje eu estou aqui com o meu ajudante, meu filho, que vai abrir, esse peão é dele, ele vai estar abrindo esse daqui para vocês verem Pode abrir, pode abrir, filho Já abriu a primeira parte aqui Vem os crominhos, ó, vejam que vem os crominhos para colar Com licença, veio a base A base, veio a base de Uma base sextavada Estilo resistência com defesa Como eu explico no outro vídeo Um lançador Que parece que está bem legal, ó Ele tem uma trava Baseado, ó, direto, ó Parece um lançador interessante Meu filho já está montando ali Coloque aqui o disco Esqueceu o disco Cadê? Eu não consigo correr uma mão só assim Vamos lá Coloque o disco E caiu tudo Pronto Desculpa a montagem, mas Está montado Agora vamos pegar o lançador E fazer o primeiro lançamento aqui Pode estrear, filho Do outro lado, né? Pronto Pronto, entrou É que está batendo na sua perna aqui Agora para o escopião E bom lançamento Epa, alguém errou o lançamento Lançamento no chão Vai lá Vou fazer o lançamento sério Vamos lá Empresta aqui Pronto, filho Segura a câmera E mira no peão, tá? Tá Mas está invertido Por isso que não está conseguindo lançar Espera aí Tem alguma coisa Está ao contrário, filho O lançador permite você lançar ao contrário Por isso que não está conseguindo Opa Está perdendo o foco Tira bem Se você colocar a corda do lado certo Preparado para lançar O lançador funciona nos dois lados Isso é bom para você Quando você tempinha aqui Roda para os dois lados E você pode ver que O giro está indo bem Vendo a resistência esperada Caiu Está indo bem Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí